Boa tarde a todos. Agradecer o convite para a gente falar sobre a intoxicação por herbicidas. Bom, os objetivos principais dessa aula seriam despertar os profissionais de saúde para a possibilidade de intoxicação por herbicidas, principalmente nos pacientes agricultores ou familiares de agricultores ou que trabalhem com agrotóxicos, que se apresentem com sinais e sintomas inespecíficos, como vocês vão ver a seguir, e ou presença de algumas doenças crônicas. Além disso, a gente gostaria de estimular os profissionais a realizarem uma anamnese focada na história laboral do paciente, ou seja, na possibilidade de exposição ocupacional, tentando identificar os tipos de veneno agrotóxico que o agricultor ou outro profissional utiliza, a frequência de utilização desses agrotóxicos e o modo de utilização. Por exemplo, alguns agricultores só vão estar expostos ao agrotóxico, por exemplo, no período de colheita. Outros agricultores vão preparar a cauda do agrotóxico e provavelmente vão estar mais expostos. Outros agricultores provavelmente vão fazer a pulverização costal e também estar expostos à intoxicação por agrotóxico. Então, é importante na anamnese tentar obter esses dados para a gente tentar, pelo menos, prever o nível de exposição agrotóxico que esse indivíduo tem. E, além disso, salientar a importância da avaliação clínica e o peso dessa história de exposição do veneno, frente à ausência de marcadores bem definidos para estabelecimentos de nexo causal. Por exemplo, se a gente tem um indivíduo que trabalha numa fábrica de bateria e se expõe ao chumbo, a gente tem alguns marcadores de dosagem laboratorial que a gente pode saber se esse indivíduo está intoxicado ou não, além da presença de sinais e sintomas de intoxicação. Para os herbicidas, de maneira geral, nós não temos esse tipo de avaliação laboratorial. Enfim, a suspeita vai vir principalmente dos sinais e sintomas que o indivíduo apresentar e também da presença de algumas doenças que possam ser desencadeadas ou causadas pela exposição a esses herbicidas. Então, mais importante, muitas vezes, até que os exames laboratoriais, seria uma boa anamnese e um bom exame físico. A pergunta, no final do slide, diz, na sua unidade básica de saúde, você já fez algum diagnóstico de intoxicação por herbicida ou algum tipo de agrotóxico? É para todo mundo pensar e também pensar como é que foi feito esse diagnóstico. Se foi em base nos sinais e sintomas, na história de exposição, se foi em algum exame, na presença de alguma doença, isso para cada um refletir. Após essa explanação dos objetivos, é importante a gente saber que o Brasil e os Estados Unidos são os maiores consumidores de agrotóxico do mundo, então movimentando bilhões de dólares. Em 2012, os Estados Unidos movimentou quase 13 bilhões de dólares e o Brasil quase 10 bilhões de dólares só com os agrotóxicos. E, em relação às classes de uso, cerca de 40% dos produtos vendidos são herbicidas. Em algumas outras referências, por exemplo, encontrei que nos Estados Unidos, 60% dos produtos hoje vendidos, agrotóxicos, são herbicidas. 31% são herbicidas, 24% inseticidas e 5% outros. Então, a maior parte dos agrotóxicos em que os indivíduos se expõem são realmente herbicidas. Estima-se que cada caso notificado de intoxicação por agrotóxico, existam cerca de 50 outros não notificados. Então, na realidade, a gente vê que as informações oficiais sobre intoxicação por agrotóxico muitas vezes não refletem certamente a realidade. E a gente tem grupos populacionais diretamente expostos a agrotóxicos, que são os trabalhadores da agropecuária, da saúde pública, no caso do controle de vetores, os trabalhadores das empresas desinsetizadoras, das indústrias de agrotóxico e do transporte e comércio de produtos agropecuários. E nós também, todos os consumidores de alimentos, de água, estão expostos indiretamente a todos esses agrotóxicos também. A gente tem, então, as principais classes de uso de agrotóxicos, são os inseticidas, os herbicidas e os fungicidas. Os principais grupos químicos são esses aí do slide. A gente tem muitos grupos químicos. Dentro dos herbicidas, nós vamos tentar focar um pouquinho em quatro grupos, que seria o glifosato, o paraquate, os fenoxiácidos e os derivados e as triazinas. É claro que existem outros, como vocês vão ver, nos os slides a seguir. O que são herbicidas, então? Herbi significa erva, cida, matar. Então, são produtos químicos utilizados para o controle de ervas classificadas como daninhas, ou seja, plantas indesejadas, seja na lavoura, seja, por exemplo, na beira de estradas, em pátios. Então, não necessariamente vai ser utilizado somente na plantação de alimentos, por exemplo. E com a criação dos alimentos transgênicos, principalmente a soja e o milho, houve um aumento muito importante no consumo de herbicidas, principalmente o glifosato. Hoje em dia, por exemplo, no sul do país, praticamente não existe mais soja que não seja transgênica. Estima-se que no Rio Grande do Sul, mais de 95%, por exemplo, da produção de soja seja transgênica. E há até uma dificuldade em encontrar a semente crioula da soja. Então, isso faz com que aumente muito o número de utilização de agrotóxicos. Vocês têm que lembrar que o alimento transgênico, ele não é resistente à erva daninha ou ao inseto. Ele é resistente ao agrotóxico. Então, pode ser utilizado em quantidades maiores de agrotóxicos e com isso aumentou o consumo. Teve um estudo, por exemplo, que analisou os receituários agronômicos do Rio Grande do Sul e as principais classes de agrotóxicos encontradas foram realmente os herbicidas, com 54%. Como eu falei, as informações oficiais em relação às intoxicações para agrotóxicos não refletem a realidade. A maioria das intoxicações notificadas são agudas e mesmo assim são subnotificadas. E existem poucas informações epidemiológicas em relação às intoxicações crônicas. Não só por subnotificação, mas por subdiagnóstico. A gente tem que lembrar que na formação médica, principalmente, nós não temos a disciplina de toxicologia. Então, os profissionais não estão acostumados a fazer diagnóstico de intoxicação por agrotóxicos. Principalmente, diagnóstico de intoxicações crônicas. As agudas, principalmente nos pacientes vítimas de tentativa de suicídio, onde há uma exposição clara e antecedente aos sintomas, é mais fácil diagnosticar e elas costumam ser mais vezes notificadas também. Mas, nas crônicas, a gente tem pouca, realmente, notificação. No entanto, as pesquisas a respeito dessas intoxicações crônicas por agrotóxicos vêm aumentando em nível mundial e também nacional. Mas, existem alguns problemas que dificultam a interpretação dos dados, inclusive, das próprias pesquisas. Primeiro, que, normalmente, o agricultor não se expõe a um único agrotóxico. Ele se expõe a várias classes de agrotóxicos, a inseticidas, a herbicidas, a fungicidas. E, muitas vezes, vários inseticidas, vários herbicidas e vários fungicidas. Isso, simultaneamente. O que dificulta a interpretação do nexo causal, por exemplo, o indivíduo começou com o quadro de cefaleia, tonturas, náuseas, vômitos ou algum outro sintoma e se expôs a 3, 4, 5 tipos de agrotóxicos. Qual é o agrotóxico, se é que foi um apenas, que causou esses sintomas? Então, mesmo nas pesquisas, há uma dificuldade em estabelecer o nexo causal em virtude desse sinergismo. Então, provavelmente, há, entre as várias classes de agrotóxicos, interações que favorecem o aparecimento de sintomas e doenças. Mas, desconhece-se a fundo essas interações. Isso aqui é para vocês verem, né? Os ingredientes ativos registrados na classe de uso de herbicidas no sistema Agrofist do Ministério da Agricultura. Então, nós temos 113 produtos registrados como herbicidas. Isso, ingredientes ativos, não marcas comerciais. Nós vamos falar aí de quatro. E, nos produtos comerciais, nós temos 546 produtos comerciais registrados como herbicidas. Então, é muito difícil a gente, por exemplo, saber nomes comerciais de todos esses produtos. Então, é importante que quando, por exemplo, o agricultor chegue comentando que fez hoje algum produto, que se a gente não consegue identificar imediatamente qual é o princípio ativo, que pode ser ligado ao centro de informações toxicológicas, a gente faz uma pesquisa, identifica e passa os sinais e sintomas, a toxicidade, as principais alterações que a gente possa encontrar no exame físico e se tem alguma possibilidade de tratamento específico. Esse slide é para mostrar realmente o aumento de pesquisas a nível mundial. Esse estudo em particular, que chama de Agricultural Health Study, é um estudo já iniciado em 1994, com milhares realmente de agricultores nos Estados Unidos, principalmente tentando averiguar os efeitos na saúde dos vários tipos de agrotóxicos. Por exemplo, aqui são dois exemplos de estudo, um mostrando a relação de dois pesticidas, a rotenona e o paraquate, com a doença de Parkinson. O outro estudo abaixo, mostra que a alta exposição a inseticidas é associada com declínio cognitivo e eles chegaram à conclusão que não necessariamente o indivíduo precisa sofrer uma intoxicação aguda ou para ter consequências cognitivas a longo prazo. Acredita-se que só a exposição crônica, não necessariamente com uma intoxicação aguda, pode levar a esses efeitos na esfera cognitiva. Esse outro estudo, mostrando que simplesmente o fato do indivíduo morar próximo a regiões onde se aplica a pesticidas, pode aumentar o risco de leucemia linfoblástica aguda em crianças. E dentre os vários agrotóxicos que estavam envolvidos, estão as triazinas, que são herbicidas. Esse outro estudo, também é do Agricultura Health Study, é uma revisão mostrando a exposição a pesticidas e a incidência de câncer. É um artigo bem interessante, vocês conseguem ler esses artigos, muitos deles na íntegra, acessando pelo Google o Agricultura Health Study, e vão nas publicações, eles vão dar o resumo e depois muitos deles têm o texto livre, sem pagamento, que vocês conseguem ler inteiro se vocês quiserem aprofundar um pouco os conhecimentos. Esse outro slide mostra o efeito dos pesticidas como disruptores endócrinos, é um artigo de revisão, mostrando que mais de 105 substâncias foram listadas como disruptores endócrinos, e destas 105, 21% são herbicidas. Na realidade, como é que agem esses disruptores endócrinos, esses herbicidas, fungicidas, inseticidas? Eles podem fazer um papel do hormônio, eles podem ligar-se ao receptor do hormônio, mimetizando o hormônio, podendo mimetizar as ações hormonais. Por exemplo, se eu tenho um câncer de mama que é estrogênio-dependente, se eu usar um agrotóxico que eventualmente seja um disruptor endócrino, ele pode se ligar a esse receptor estrogênio-dependente, mimetizando a ação de estrogênio e piorando a situação. Ou alterando a função reprodutiva do indivíduo. Além disso, eles também podem se ligar ao receptor e não ativar os receptores, ou seja, eles podem as ir como antagonista, eles vão ocupar o receptor que deveria ser ocupado pelo hormônio, no entanto, não vão ativar, inibindo a ação do hormônio natural. Isso a gente pode ver em várias glândulas do corpo, na função tiroidiana, na função ovariana, na função testicular, são as glândulas mais estudadas, mas provavelmente agem em outros receptores hormonais. Além disso, muitos descerbicidas podem interferir na síntese do hormônio, transporte, metabolismo e eliminação dos hormônios. Isso é um assunto que está bastante em voga atualmente, a gente vai tanto nos congressos de toxicologia, quanto nos congressos de endocrinologia, a gente vê que sempre tem temas relacionados aos disruptores endócrinos, e isso pode estar relacionado a aumento de incidência de cânceres, tipo mama, próstata e até problemas tiroidianos, entre outros problemas. Isso aqui é só para mostrar o número de artigos publicados, até anteontem que eu dei uma checada, tinham sido publicados pelo Agricultural Health Study, 191 artigos. Tem muitos interessantes e a maioria é ligada à intoxicação crônica, à exposição crônica. Nós aqui no CIT, os agrotóxicos, somados, agrotóxicos de uso agrícola e agrotóxicos de uso doméstico, eles somam 9,23% dos casos registrados de intoxicação humana no CIT de Santa Catarina. São a terceira classe, então, que causa mais notificada ao centro. Em relação a quais os agrotóxicos envolvidos, o primeiro lugar é o glifosato, que é um herbicida, responsável por 22% dos casos de exposição humana agrotóxicos. Depois vem alguns inseticidas, mas também temos 4% do 2,4-D, que é um herbicida, 3% do paraquate e 2% do plicolorante, todos os herbicidas. Então, juntos, eles vão representar, 26, 27, 28, 29, mais de 30% dos registros de intoxicação humana por agrotóxicos. Se a gente for pensar em óbitos, o primeiro aí é o de cloreto de paraquático, 41 óbitos no período. A maioria deles é vítima de tentativa de suicídio, mas mostrando a gravidade da intoxicação por paraquate. O glifosato está lá em quinto lugar e temos também, com 17 óbitos, o 2,4-D, com 4 óbitos no período. Então, a gente teve, de óbitos para agrotóxicos, mais de 60 óbitos nesse período. A gente também estudou o perfil dos casos de intoxicação ocupacional, porque os casos que eu passei anteriormente são todos, todas as circunstâncias, ocupacional, tentativa de suicídio, acidental. Dos ocupacionais, a gente vê que a maioria deles tem exposição respiratória e cutânea, com 85% e 48%. A maioria das intoxicações notificadas ocupacionalmente são agudas, 83%. A gente tem apenas 12% de intoxicações ocupacionais crônicas por agrotóxicos notificadas para a gente. Os principais subgrupos envolvidos nas intoxicações ocupacionais, em primeiro lugar, os inibidores da colenserase, que são inseticidas, seguidas pelo herbicida glifosato. Também vocês veem aí que 29,4% das intoxicações ocupacionais são glifosato e 5,5% paraquate, que são o biperidílico, que está escrito ali no slide. E, novamente, mostrando que a maioria, a linha azul, é aguda e temos bem menos registro de intoxicações crônicas. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas classes. Nós não vamos dar ênfase tão grande em mecanismo de ação e nem tanto na intoxicação aguda. Nós vamos falar principalmente das possibilidades de sintomas e sinais relatados à intoxicação crônica. Vamos falar um pouco da aguda, mas vamos tentar focar na intoxicação crônica, que é a menos conhecida. O glifosato é um herbicida, organofosforado, no entanto, não inibidor da colenserase. Então, não adianta dosar a colenserase no caso das intoxicações por glifosato. No Brasil, as formulações contendo glifosato, na sua maioria, encontram-se na forma de sal de isopropilamina. E é classificado pela Anvisa como classe 4, pouco tóxico. No entanto, existem alguns produtos enquadrados como classe 3, que é medianamente tóxico, como sais de potássio. Tem vários nomes comerciais, né? Talvez o mais conhecido dele seja o RANDAP. E mesmo o RANDAP tem vários tipos de RANDAP, dependendo da concentração e de outras características de dispersão. E ele pode conter substâncias como nitrosaminas e surfactantes, que também são tóxicos e podem agir sinergicamente, piorando o quadro de intoxicação. A absorção, por via digestiva, varia de 15% a 36% e pela pele, 2% ou menos, né? Ele é eliminado principalmente via fecal, quase 70%, e 14% a 29% via renal. Ele é um herbicida sistêmico, de aplicação pós-emergente, não é seletivo. E no Brasil, ele é empregado no controle de cerca de 70 espécies perenes e 80 anuais. Na agricultura, então, ele é aplicado no estado de pós-emergência, né? Depois do plantio, das plantas infestantes, principalmente nas culturas do algodão, ameixa, arroz, soja, a banana, cacau, café, cana, trigo, uva, pêssego, enfim, uma série de produtos. E também ele tem uma modalidade de emprego não agrícola. Seria principalmente a capina química, que é aplicado em margens de rodovias, ferrovias, áreas sob a rede de transmissão elétrica, pátios industriais, etc. Bom, esse slide é de um artigo mostrando os principais efeitos clínicos na ingestão de glifosato, né? Um artigo de revisão pegou série de casos publicados na literatura, 377, e vocês vão ver que os efeitos clínicos também são inespecíficos. Dour oral na garganta, náuseas ou vômitos, leucocitose, hipertermia, aumento de enzimas hepáticas, acidose metabólica, diarreia, choque. Então, são sintomas não específicos de intoxicação, mas que levam a gente a pensar se a gente, por acaso, tem a história de ingestão. No entanto, como as intoxicações crônicas normalmente são por via respiratória ou via dérmica, ocular, raramente a gente vai ver sintomas de dor oral na garganta, ulceração da mucosa oral, a gente vai ver, talvez, outros sintomas, né? Então, nas exposições ocupacionais, o que a gente mais vê é irritação ocular, dérmica ou do trato respiratório, eritema, piloereção, pneumonias aspirativas e dermatite de contato que se assemelham à queimadura de sol. Vocês vão ver aí nessas fotos dos slides, todos os pacientes estavam aplicando o produto e tiveram esse tipo de lesão. Do ponto de vista crônico, existem outros, vários estudos em andamento tentando relacionar o uso, a exposição crônica ao glifosato ou doenças crônicas, né? Um deles foi feito pelo Agricultural Health Study, tentou relacionar o câncer aos pacientes expostos ao glifosato, né? E eles sugeriram uma associação com o mieloma múltiplo, com o aumento da incidência de mieloma múltiplo. Então, é uma coisa importante para a gente estar atento, né? E como a gente tinha falado anteriormente da importância da história laboral, por exemplo, no Hospital Universitário de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, foi tentado realizar um estudo de associação da incidência de câncer, né? Nos pacientes agricultores. Então, foram revisados os prontuários de todos os pacientes que tinham câncer no Hospital Universitário. E foi observado que na grande maioria dos casos, mais de 50%, sequer tinha a profissão do paciente. Então, a gente não sabe nem a profissão como vão saber que tipo de... se por acaso está exposto o agrotóxico ou não. Então, esse trabalho não pôde ser realizado de uma maneira adequada em virtude da falta de preenchimento do prontuário em relação à profissão, que provavelmente eram muitos agricultores, em relação à exposição. Por isso, a gente começou a aula incentivando realmente uma anamnese focada na história laboral. O artigo de baixo também mostra, né? Aí, um estudo em camundongos, né? Feito também aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. No efeito da exposição subcrônica de camundongos ao herbicida de glifosato sobre a resposta imune, o moral e o comportamento, né? E foi observado que ele afeta a barreira hematocefálica de maneira específica e o comportamento e compromete a efetividade do sistema imune e de outros sistemas, facilitando o aparecimento de patologias. Se ele altera o sistema imunológico, ele pode facilitar o aparecimento de várias patologias. Naquele estudo que eu falei que a gente fez um perfil epidemiológico dos casos de intoxicação opacional, a gente fez um paralelo entre os sintomas relatados na intoxicação aguda e aqueles da intoxicação crônica, né? Vocês vejam, esse slide que está na tela mostra os casos de intoxicação aguda. Então, os principais sintomas apresentados, eu vou citar os seis primeiros aí, ó. Náuseas, vômitos, cefaleia, tontura, mal-estar, dor abdominal. Se eu vou para a intoxicação crônica, muda um pouquinho a ordem ali, mas os sintomas são muito parecidos. Cefaleia, náuseas, tontura, vômitos, dor abdominal. Mas aí a gente já nota o aparecimento de sintomas neurotóxicos. Por exemplo, 8,3% dos pacientes apresentaram parestesia, assim como 8,3% dos pacientes apresentaram confusão mental, vertigem. Então, é importante a gente estar atento, né? Que esses sintomas completamente inespecíficos, por exemplo, paciente com dor de cabeça, náuseas, então tudo você poderia pensar, por exemplo, em uma virose ou alguma outra coisa. Mas é importante você saber se esse paciente se expõe ocupacionalmente. Por exemplo, isso pode ser sinal de uma intoxicação crônica, o paciente tem que ser afastado, pelo menos temporariamente, das suas atividades laborativas. Seguindo com os agrotóxicos, aí é uma outra classe, né? Os fenoxiácidos, onde o principal representante é o 2,4-D. Tem alguns, vários nomes comerciais também, talvez o mais conhecido seja o Dó, o Tórdon, mas temos o DMA, o Herbi, o Aminol. E tem outros representantes aí, o 2,4, 5T e o MCPA. Nós vamos falar principalmente do 2,4-D. Ele é absorvido tanto pelas vias inalatórias, quanto pelas vias digestivas, distribuído por todos os tecidos e concentra-se principalmente em fígado, rim, cérebro, pâncreas e baço. A biotransformação é hepática e tem metabólios derivados de dioxinas, que é um produto com potencial cancerígeno. Tem uma dose tóxica mínima, vioral, de 3 a 4 gramas e uma dose letal estimada em 15 a 28 gramas. O problema é que os produtos formulados, por exemplo, o Tórdon, ele é muito concentrado. Por exemplo, em 100 ml, tem 40 gramas, né? E a dose letal estimada, como eu falei para vocês, em 15 a 28 gramas. Então, tentativa de suicídio com esse produto tem um potencial de letalidade importante. Esses fenoxiácidos foram utilizados para fins militares, principalmente durante a guerra do Vietnã. Associados com outros fenoxiácidos, principalmente o 245T e o pentaclorofrenol, formou o agente laranja, que era usado pela força aérea como agente desfoliante para poder enxergar melhor os guerrilheiros no ar. Após a guerra, ele foi usado em substituição à capina mecânica e hoje ele é amplamente comercializado. Ele é utilizado principalmente em controle de ervas dicotiledôneas, colheita de cereais, como trigo, milho, e no Brasil também é utilizado bastante em cultura de cana de açúcar. E também é utilizado na capina química, no acostamento de estradas, ferrovias e linhas de transição elétrica. Ele produz, do ponto de vista de manifestações clínicas, em altas doses, efeitos irritantes para pele mucosas, provocando úlceras, vômitos, hipotensão, letargia. Pode levar a falência hepática, renal e respiratória. Do ponto de vista neurológico, causa hipertonia, tremores e pode levar a convulsões. E, realmente, se em ingestão de altas doses, ele pode levar à depressão extremo nervoso central, coma e morte. Isso a gente pensar principalmente em tentativa de suicídio ou em ingestão acidental. Do ponto de vista ocupacional, se a gente pensar mais em posição crônica, a gente vai ter principalmente irritação de pele e mucosas, olhos e mucosas, podendo levar a erupções cutâneas, alterações urinárias, hiperpigmentação cutânea, hipomineralização, hepatotoxicidade transitória, taquicardia, bradicardia, pode levar a rabdomiólise, mioglobinura e insuficiência renal aguda. E, em mamíferos, alguns sinais severos de envenenamento seriam principalmente, mesmo em trabalhadores expostos, fraqueza muscular, espasmos em coordenação motora, até paralisia, principalmente, em membros inferiores. Esses fenoxiácidos, principalmente por causa da geoxina, são reconhecidamente carcinogênicos, podendo provocar lesões hepáticas, renais cardíacas, do sistema nervoso central. Ele é considerado moderadamente tóxico, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem que estar atento a esses sintomas em trabalhadores ocupacionalmente expostos, não só para notificar essa intoxicação, mas também para poder afastar temporariamente, ou definitivamente, dependendo da situação, o trabalhador da atividade na lavoura. Normalmente, em algumas formulações, o 2,4-D, ele é associado ao picloran, que é um outro herbicida, classificado como medianamente tóxico, que também rapidamente é absorvido pelo trato gastrointestinal, também é absorvido por via inalatória e dérmica, a dérmica em pequena quantidade, normalmente 0,2%, e os mecanismos de toxicidade para seres humanos ainda não são completamente conhecidos. As exposições em animais experimentais produziram rastro cutâneo, perda de pelos, taquicardia, ataxia, diarreia, leucopenia, sangramento vaginal, convulsões e lesões hepáticas e renais. Os mais comuns são aqueles irritativos, irritação ocular e dérmica, dos temas respiratórios e náuseas. Mas, como eu falei anteriormente, tem poucos estudos em relação à exposição crônica em humanos. A maioria desses dados são exposições em animais experimentais. O próximo herbicida que nós vamos falar, que é o principal responsável pelos nossos óbitos, mas como eu falei, principalmente em tentativa de suicídio, é o paraquático, que é um herbicida de contato, a classe histológica 1 é extremamente tóxico. Os principais nomes comerciais são Gramoxone e Gramoxil. E a maior mortalidade normalmente está associada às tentativas de suicídio. Ocupacionalmente, a gente vê principalmente em exposições oculares, lesões oculares severas, levando a cérebro do conjuntivite até a cegueira, dermatite, rinofaringite e uveite. E eles fazem parte do grupo dos biperidílicos. Essas duas fotos que estão aí nos slides mostram, por exemplo, a cavidade oral, ali a língua do indivíduo que ingeriu o paraquátil, ele é altamente cáustico, né? E uma exposição cutânea mostrando as lesões cáusticas de pele aí no tronco do paciente. Ele não é bem absorvido pela pele, nem pelos pulmões, ele é absorvido por via digestiva, mas também em pequena quantidade, 1 a 5%, né? No entanto, ele tem uma dose letal muito baixa, né? Num adulto, né? 15 a 30 ml, uma solução a 20%, o que equivale a 3 a 6 gramas de paraquátil, ele é letal. Em crianças, essa dose pode ser bem menor, cerca de 5 ml, né? Ele é rapidamente excretado, então 80 a 90% do paraquátil é excretado pelos rins nas primeiras 6 horas e quase 100% nas 24 horas, por isso a hemodiálise ou a hemoperfusão, por exemplo, se não for precoce, não ajuda. Não existe associação direta com câncer, né? Não tem relação direta com efeitos carcinogênicos, mas alguns estudos mostraram aumento da acidência de carcinoma em ratos. Então, ele é um possível carcinógeno, mas não é provado. Ele é absorvido, como vocês viram, ele não é bem absorvido e se concentra principalmente fígado, rins, músculo e pulmões, né? O lugar onde ele mais se concentra é nos pulmões e numa ingestão mesmo pequena, por exemplo, de 20 ml, ele pode levar a fibrose pulmonar que normalmente se estabelece em 5 a 7 dias e leva o indivíduo ao óbito. Inclusive, tem casos, por exemplo, que eles tentaram transplante pulmonar no indivíduo com o pulmão fibrosado e mesmo quando o pulmão foi transplantado com resquícios pouco de paraquáticos, menos de 1% que ainda tinha no organismo, foi suficiente para fazer fibrose no pulmão transplantado e levar o indivíduo ao óbito. Então, é um caso muito complicado e não tem antídoto. Ele é um indutor de estresse oxidativo, então, ele age de modo resumido através de 3 vias. geração do ânion superóxido que culmina na geração de outras espécies reativas de oxigênio mais tóxicas, oxidação do NADPH e peroxidação de lipídios. Então, na realidade, todas essas ações vão levar à geração de superóxidos, vai fazer uma oxidação que vai levar, em último caso, à fibrose pulmonar. É interessante lembrar que, por exemplo, nos casos de intoxicação por paraquáticos, se a gente fizer oxigênio no paciente, a gente vai acelerar o processo de formação de superóxidos, piorando o quadro do paciente. Eu estou focando o paraquáticos um pouco na intoxicação aguda, porque, eventualmente, o indivíduo pode chegar à unidade básica de saúde e ele, normalmente, vai chegar com poucos sintomas. E, muitas vezes, o profissional pode interpretar como um caso leve e liberar o paciente e, na realidade, o caso tem um grande potencial de letalidade. Se o indivíduo toma uma grande quantidade, aí, normalmente, o indivíduo já vai chegar com sintomas. Mas, na forma típica, que ele toma, normalmente, uma pequena quantidade, tipo 10, 20 ml, a intoxicação vai cursar com três fases. Esse indivíduo, inicialmente, pode se apresentar apenas, no máximo, com uma lesão em cavidade oral, uma dor em região epigástica, em virtude da lesão cáustica, e vai ficar bem do ponto de vista dos outros sintomas. Não vai apresentar-se com nenhum sinal de toxicidade sistêmica maior. Mas, com o passar do tempo, lá pelo segundo, terceiro dia, esse indivíduo pode evoluir para uma insuficiência renal, insuficiência hepática, que podem ser reversíveis, mas, ao longo de quatro, cinco, sete dias, ele chega ao quadro fibrose pulmonar, que normalmente é irreversível e leva a óbito. Ou seja, se nós, se vocês da atenção básica se depararem com indivíduos que têm ingerido paraquate, mesmo em pequenas quantidades, mesmo que eles não tenham sintomas importantes, é importante que esse indivíduo seja encaminhado à unidade hospitalar de referência, seja feito contato com os centros de informações toxicológicas, para a gente orientar o tratamento na tentativa de resgatar esse paciente. Tem uma forma hiperaguda, que quando o indivíduo toma uma grande quantidade, normalmente 30, 40, 50 ml, que normalmente o efeito é mais grave e leva à falência normalmente de múltiplos órgãos e óbito em menos de 24 horas. E tem uma forma subaguda, que é uma ingestão de menos de 10 ml, que costuma ser mais benigna. Mas temos que lembrar também que indivíduos de baixo peso, crianças, podem cursar com quadros letais, mesmo que ingestão de menos de 10 ml. Aí, como eu falei para vocês, a fase imediata da ingestão só uma dor em orefaringe, pode ter vômitos e lesões cálcicas. Uma segunda fase com necrose tubular aguda e necrose hepato-celular, levantando a insuficiência renal e hepática. E a terceira fase de fibrose monar, que normalmente é a causa de óbito. Além disso, o paraquate pode ser associado a doenças crônicas. Eu coloquei aí dois artigos mostrando a associação de paraquate com doença de Parkinson. Um dos artigos, inclusive, conseguiu detectar alterações, modificações genéticas na associação do paraquate com a doença de Parkinson. Não só do paraquate, do dicoate também, que é outro herbicida biperidílico, é um herbicida da mesma classe, não tão tóxico quanto o paraquate, mas já foi relacionado, por exemplo, uma exposição aguda à grande quantidade de dicoate e aparecimento de parkinsonismo dias após a intoxicação. E outro artigo de baixo, mostrando também um artigo recente, de 2011, a associação do paraquate com doença de Parkinson. Então, é importante que a gente esteja atento, porque provavelmente o paraquate aumenta a chance de doença de Parkinson em aproximadamente duas e meio vezes do que a população que não se expõe ao paraquate. Como eu falei do paraquate, eu estou dando ênfase na tentativa de suicídio para vocês terem noção da gravidade da intoxicação. Nós tivemos, no período de 1994 a 2010, 17.060 tentativas de suicídio. E apenas 129 casos de tentativas de suicídio por paraquate. Ou seja, o paraquate foi responsável por apenas 0,8% das nossas tentativas de suicídio. Em relação ao número total de 17.060, nós tivemos 289 casos que realmente evoluíram a suicídio, ou seja, os indivíduos morreram. Isso significa que das nossas tentativas de suicídio totais por todos os produtos, apenas 1,7% evoluem a óbito. No entanto, se essa tentativa for para o paraquate, a gente vai ter uma possibilidade de óbito muito maior. 21% dos nossos casos de suicídio consumados, ou seja, o indivíduo morreu, foram por causa do paraquate. Estão aí mostrando em relação aos grupos de agrotóxicos, né? Nós tivemos dos óbitos, 69% dos nossos óbitos foram por agrotóxicos. Desses, 29% por paraquate, seguida por 23% de organos susforados, 13% de carbamato, e vocês vão ver lá mais dois herbicidas envolvidos que 8% dos óbitos foram por glifosato e 7% por S4-D. Então, isso eu quero mostrar que apesar do paraquate ser responsável por apenas 0,8% das tentativas de suicídio, ele representou 21% de todos os nossos óbitos por suicídio. Dos 129 casos de tentativa de suicídio por paraquate, 62 casos morreram. Outro agrotóxico que a gente vai falar é a trazina, né? É um herbicida absorvido também bem por via oral inalatória e dérmica, apresenta uma dose letal bem maior, né? Acima de 2 gramas por quilo, é leve a moderadamente tóxica para o homem e outros animais e os sintomas de intoxicação também são inespecíficos. Dores abdominais, diarreia, vômen, irritação ocular, de mucosas e de pele, né? Em doses elevadas, né? Em rato de laboratório, apresentaram excitação seguida por depressão externo-nervoso central, bradipneia, alteração da coordenação motora, espasmos musculares e hipotermia. Isso a gente possivelmente observaria se tivesse ingestão de atrazina por humanos, né? A toxicidade sistêmica normalmente não costuma ocorrer, assim, nessa gravidade, até que grandes quantidades sejam ingeridas. No entanto, como nas outras classes, não há muitos dados publicados da toxicidade sistêmica aguda em humanos, né? Como eu mostrei anteriormente, em doses elevadas em mamíferos, teve sinais de neurotoxicidade, né? Mas a gente ainda não conseguiu observar isso em humanos. A atrazina faz parte de um grupo de herbestidas chamadas triazinas, ela não é o único representante, normalmente ela pode ser utilizada na agricultura até em associação, a atrazina, com outra triazina. Então, efeitos crônicos da atrazina foram relatados em estudos com animais de laboratório, né? Então, foi observado 40% dos ratos que receberam doses orais de triazina pequenas de 20 miligramas por dia por seis meses morreram com sinais de resistência respiratória e paralisia dos membros. Também foram observadas mudanças estruturais e crínicas no cérebro, coração, fígado, pulmões, rins, ovários e outros órgãos endócrinos, né? E foi observado também uma diminuição no tempo de crescimento. Outro estudo em cães, um estudo de dois anos com a dose de 7,5 miligramas por dia, foi observado diminuição no consumo de alimento e aumento no peso do coração e de fígado. E em doses maiores, diminuição no consumo de alimento, do peso corpóreo, diminuição das células sanguíneas, aumento da glândula suprarrenal, tremores, rigidez, principalmente nos membros traseiros desses cães. Como eu falei, em estudos em humanos a gente tem pouco. De qualquer maneira, eu mostrei esse slide lá no início da apresentação, esse estudo que mostrou a proximidade residencial de crianças e proximidade residencial de áreas agrícolas e crianças com leucemia linfoblástica aguda e um dos agrotóxicos envolvidos é a triazina, como está destacado aí no abstract. Bom, nós estamos faltando 5 minutos, nós vamos finalizar. Então, eu queria mostrar para vocês que mesmo com o subdiagnóstico, como vocês puderam ver, e a subnotificação das intoxicações por agrotóxicos, os herbicidas são responsáveis por grande número de intoxicações registradas no Centro de Informações de Toxicologia Santa Catarina, sendo o glifosato o herbicida mais frequente nos registros de intoxicações. A gente também conclui que algumas doenças crônicas, como a doença de Parkinson e o envolvimento com o paraquate, alguns tipos de câncer, por exemplo, o mieloma múltiplo, talvez, e o glifosato, a leucemia linfoblástica aguda e a triazina. Hoje, a gente estava vendo o linfoma não-hodkin e o 2,4-D, o câncer de mama e vários herbicidas e outros agrotóxicos dos ruptores endócrinos, problemas endócrinos como hipotiroidismo, nolos tiroidianos, problemas reprodutivos como infertilidade, além de comprometimento do sistema imunológico, neurológico, entre outros, podem ser causados ou eventualmente desencadeados pela exposição crônica a herbicidas e outros agrotóxicos, provavelmente as indocinergicamente. os sinais e sintomas normalmente apresentados pelos pacientes, principalmente decorrentes da exposição crônica, muitas vezes, a grande maioria das vezes, são inespecíficos, como mostrei para vocês, cefaleia, náuseas, vômitos, tontura, dor abdominal, diarreia, às vezes parestesia, tremores, sudorese, então não são sintomas que caracterizam uma única classe de agrotóxicos ou de herbicidas, mas podem ser similares entre os vários herbicidas ou agrotóxicos e podem até mimetizar outros problemas de saúde como viroses, gastroenterites, etc. Provavelmente, as intoxicações crônicas por agrotóxicos e herbicidas não são diagnosticadas não só na atenção básica, elas não são diagnosticadas em todos os níveis de atenção à saúde. Como eu mostrei para vocês, no hospital universitário, nos pontuários desses pacientes com câncer, você quer a profissão desses pacientes. Então, se você quer perguntar a profissão, como é que você vai saber se esse indivíduo está ou não exposto a agrotóxicos? Então, reforçando, é fundamental uma boa investigação da história laboral do paciente, novamente, tipos, frequência e modo de utilização de agrotóxicos para que a gente possa fazer hipóteses de diagnósticas e possa se tentar estabelecer um nexo causal entre aquilo que o paciente está apresentando e a possibilidade de intoxicação por algum herbicida ou algum outro tipo de agrotóxico. Lembrando que, quando a gente tiver um índice de suspeição, é importante que a gente notifique. Hoje em dia, a notificação de casos suspeitos de intoxicação, não só para agrotóxicos, mas intoxicações em geral e acidentes para animais peçonhentos, é obrigatória a notificação na ficha do SINAM. Então, frente ao aumento das notificações de intoxicação para agrotóxico ou de suspeita de intoxicação para agrotóxico, não necessariamente precisa estar confirmada, é que a gente vai conseguir talvez mudar as políticas públicas de saúde, principalmente em relação a registro de agrotóxico no Brasil. Hoje em dia, o que a gente vê é que muitos agrotóxicos estão proibidos em outros países e no Brasil continuam sendo utilizados. por exemplo, se vocês terem uma noção, o paraquate é proibido na maioria dos países da União Europeia e aqui no Brasil ele é utilizado indiscriminadamente, mostrando aí a maior parte dos nossos óbitos para agrotóxicos que são causados realmente pelo paraquate. Mas assim, não só intoxicações agudas, então, ficar atento à possibilidade de intoxicações crônicas e notificar na ficha do SINAM. Só assim, a gente vai ter informações oficiais mais fidedignas que possam subsidiar mudanças nas políticas de saúde em relação a esses agrotóxicos. Lembrando que a equipe do SIT Santa Catarina trabalha no suporte das intoxicações agudas e também vem buscando fortalecer o matriciamento para o diagnóstico das intoxicações crônicas. Nós estamos abertos 24 horas por dia, 365 dias por ano, a gente atende através de um telefone 0800, ele está aí na tela, o 0800 643 5252, em que vocês podem tirar dúvidas em relação à possibilidade de intoxicação nesses pacientes. Então, se tiverem um paciente que vocês têm uma suspeita que ele possa estar intoxicado, seja agudo, seja cronicamente por agrotóxicos, vocês podem ligar para a gente tentar tirar dúvida. Como eu falei para vocês, nós estamos aumentando o nosso estudo, as nossas pesquisas em relação são intoxicações crônicas. Então, quando a gente tiver uma super intoxicação crônica, nesses casos todos não vai ter antídoto, o mais importante do seu tratamento, dos sinais, sintomas e o encaminhamento do paciente, o afastamento das suas atividades, muitas vezes a resposta não precisa vir imediatamente. Então, vocês podem, além de entrar em contato por via telefone, podem também entrar em contato por via e-mail que ele está aí, citsc.gov.br, a gente também tem outros e-mails, vocês podem entrar no nosso site, que é esse aí, www.cit.sc.gov.br, e a gente pode, por exemplo, se vocês tiverem uma dúvida em relação ao paciente, vocês podem passar toda a história do paciente, por exemplo, por e-mail, os agrotóxicos que ele utiliza, modo de utilização, tudo, a gente faz a pesquisa em relação a esses agrotóxicos e manda uma resposta mais completa, que não precisa ser no mesmo dia, visto que as informações às vezes levam um tempo maior para serem pesquisadas. Então, eu coloco minha disposição para as perguntas e espero poder ter ajudado em alguma coisa em relação à intoxicação por herbicidas. Obrigada. A enfermeira Alexandra de Benedito Novo perguntou, no atendimento de um usuário com tentativa de suicídio, ingerido grande quantidade de herbicida, como proceder? Caso não tenha médico na unidade, o que pode ser feito até que se encaminhe o paciente para o serviço de urgência? Sintomas dos pacientes que já atendemos são, por exemplo, vômitos e confusão mental e muitas vezes esses vão a óbito. Olá, Alexandra. Bem feita a sua pergunta. Na realidade, vai depender do herbicida, do tipo de herbicida e do tempo de exposição. Por exemplo, se a gente tiver um paciente que tem ingerido herbicida a menos de uma hora, o correto, dependendo da quantidade, a gente vai fazer a lavagem gástrica se ele tiver com nível de consciência com glasgow acima de 8. em alguns casos a gente pode fazer o uso do carvão ativado para absorver. No entanto, esse é um procedimento que precisa de uma prescrição médica. Normalmente, não é uma atitude que pode ser tomada sem a prescrição. Então, o mais correto nesses casos é chamar a ambulância do SAMU, tentar estabilizar esse paciente e em termos de medicamento, teoricamente, qualquer medicamento que você for fazer no paciente, você vai precisar de uma prescrição médica. No entanto, se for um indivíduo com exposição dérmica, por exemplo, que caiu o agrotóxico na pele, assim que ele chegar, você pode proceder à descontaminação cutânea, que seria lavar o corpo desse paciente em água corrente. A maioria desses agrotóxicos são lipossolúveis, então, muitas vezes, você vai ter que utilizar água e sabão. Se você lavar, quanto mais rapidamente, menos a possibilidade de absorção. No entanto, de procedimento médico, de medicamento, qualquer medicamento a ser administrado ou mesmo a lavagem gástica, você vai ter que ter a indicação médica. Então, o mais correto é chamar o SAMU para proceder o deslocamento desse paciente para o hospital de referência mais próximo. Campo Ereper disse que no final de 2013 teve um encontro em Florianópolis sobre agrotóxicos, sendo que o município de Campo Ereper foi município piloto do Projeto Sereste e eles gostariam de saber se existe alguma ação programada para 2014. Bom, gente, eu realmente trabalho no Centro de Informações Toxicológicas, sou médica de lá, eu não faço parte do Sereste. Talvez essa pergunta tenha se feita para o Saúde do Trabalhador mesmo, eu não sei responder se existe alguma ação programada do Sereste para isso. Nós aqui vamos fazer uma série de palestras, eu acho que é uma mensal sempre em toxação para algum tipo de agrotóxico, mas alguma programação do Sereste realmente eu não sei responder. A enfermeira Alexandra de Benedito Novo perguntou que categoria de profissionais compõe a equipe do CIT Santa Catarina? Boa pergunta, Alexandra, a gente tem médicos, farmacêuticos, bioquímicos, a gente tem biólogo, a gente tem veterinário, a gente tem profissionais técnico-administrativos e profissionais da área da computação, porque a gente tem muitos sistemas rolando lá no Centro de Informações Toxicológicas. Então, são profissionais de diversas áreas. A enfermeira Alexandra fez outra pergunta, ela quer saber se vocês fazem algum tipo de acompanhamento da evolução dos casos de intoxicação. Para todos os casos que são ligados para o CIT, a gente acompanha até o desfecho do caso. Então, até a cura do paciente, a sequela ou o óbito. Então, às vezes, um caso, por exemplo, rende um ou dois acompanhamentos, uma ou duas ligações, o paciente é liberado bem, e às vezes, a gente faz acompanhamento de dez ligações, vinte ligações. Tem pacientes que a gente fica acompanhando por um, dois meses. A enfermeira Alexandra de Benedito Novo perguntou se o descarte incorreto das embalagens de herbicidas em local inapropriado é passível de notificação da vigilância sanitária ou multa, ou só a orientação do descarte correto? Então, acho que toda a ação que possa contribuir para a contaminação ambiental ou para a saúde da população, de prejudicar a saúde tanto do ambiente quanto da população, tem que ser notificada. Então, vale a pena sim notificar a vigilância sanitária. Mas quem tem um poder, assim, talvez de multa ou de fiscalização, não seria tanto a vigilância, mas sim a SIDASC. Então, talvez notificar as duas, tanto a SIDASC quanto a vigilância sanitária. O Neão do Oeste disse que tiveram um paciente com câncer bucal e outro que está fazendo acompanhamento é agricultor e é fumante, mas infelizmente não tem retornado às consultas e nem parado de fumar. Então, na realidade, a gente pensa assim que o câncer ele é multifatorial. A gente normalmente não tem uma, por exemplo, o paciente às vezes fuma 80 anos e não vai ter câncer e o outro fuma 30 e vai ter câncer. Além do fator causar o cigarro, a gente tem outros fatores genéticos, ambientais que possam estar colaborando com isso. Mais um paciente agricultor fumante com câncer bucal, ele tem, pode ter o câncer de boca multifatorial, aí a gente pensar geneticamente, no alcatrão, nicotina, nos agrotóxicos usados no próprio tabaco que ele fuma e o fato dele ser agricultor lidar com vários agrotóxicos. Além do que, muitas vezes, ainda tem o alcoolismo associado que alcoolismo junto com tabagismo e também é um fator talvez de risco, os fatores de risco mais importantes para câncer de boca. A enfermeira Alexandra de Medetito Novo perguntou se as embalagens vazias de herbicidas podem ser retornadas para o local onde foram adquiridas e se eles aceitam receber esse retorno? Muito boa pergunta também. Não só podem como devem. Você deve levar as embalagens vazias de volta ao local agropecuário onde você comprou. inclusive existe uma legislação uma normativa disso tanto por parte das cidades quanto por parte da Fátima. Isso é o que deve ser feito. Cão Coerê perguntou qual seria a forma correta de lavagem dos EPIs dos agricultores que fazem aplicação de herbicidas. Bom, gente, na realidade não existe uma norma técnica bem estabelecida, mas o correto é você lavar separadamente de qualquer outra roupa, de preferência numa área externa e estender separadamente também. Usar água e sabão naturalmente e enxaguar bastante. Agora vocês me perguntaram, por exemplo, e a água que vai escorrer dessas roupas não vai contaminar o ambiente? Sim, pode contaminar. Uma vez eu estava dando uma palestra para 500 agricultores numa cidade chamada Coronel Martins no Oeste Catarinense e o pessoal preocupado com a descarte, a latrípsia lavagem das embalagens agrotóxicos que era muito importante e o agricultor levantou a mão e falou assim, tá, vocês estão preocupados com a lavagem de roupa que pode derramar 1 ml de agrotóxico ou com a latrípsia lavagem que pode ter 10 ml ali no frasquinho, mas ninguém está preocupado com a contaminação ambiental dos litros, 5, 10 litros que a gente acabou de jogar na lavoura. Tudo isso está contaminando o ambiente. Então é claro que esse produto que você lava a roupa e a água vai para o mesmo lugar tende a contaminar, mas é uma contaminação na realidade, se a gente for pensar na quantidade de agrotóxicos que foi jogado na lavoura, ela é ínfima. Então não tem muito o que fazer. É realmente lavar, só não lavar junto com as roupas do restante da família, lavar separadamente essa roupa, água e sabão e de preferência em ambiente externo. Bom pessoal, agradeço a todos pela participação, pelas perguntas e coloco novamente o Centro de Informações Toxicológicas à disposição de todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, bioquímicos, enfim, todos os profissionais e também da população leiga. O CIT está aberto não só para os profissionais, mas também a população leiga para te dar dúvidas em relação às intoxicações e envenenamentos. Desejo uma boa tarde para vocês e novamente obrigada. Vamos lá.